Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Sidney Guzman, editor-chefe do Universo HQ, especialista em quadrinhos, para a gente conversar um pouquinho. Os quadrinhos estão ganhando espaço nas livrarias, estão em alta, não é verdade Sidney? É, os quadrinhos atravessam um momento muito especial, fazia muito tempo que o Brasil não tinha um momento tão bacana para os quadrinhos, tanto os gringos quanto os nacionais. E para que você comece bem a ler, a gente preparou uma biblioteca básica, são quadrinhos essenciais que todo mundo deveria ler. E para começar Sidney? É, porque é bem o que você falou, hoje quadrinhos são exatamente como o cinema, tem quadrinho para tudo que é gênero, tem quadrinho de aventura, de documentário erótico, pornográfico, infantil, super heróis, mas se você vai começar a ler quadrinhos, nenhuma biblioteca básica é completa se não tiver Will Weissner. Ele já é falecido, mas é o cara dos quadrinhos. Ele é um cara que até hoje os quadrinhos que ele começou a fazer na década de 30 são atuais. Um Contrato com Deus, que é a obra em que é criado o termo graphic novel. Ele criou esse termo graphic novel para vender essa obra para um livreiro, para um editor. E daí para frente o termo se popularizou. Outro nicho de mercado são as adaptações de clássicos da literatura para os quadrinhos. No meio de tantos lançamentos, Sidney, quais são os melhores? Olha, realmente esse nicho tem crescido muito no Brasil, especialmente porque os programas de governo de incentivo à leitura estão adquirindo essas obras das editoras. Então as editoras descobriram que é um mercado muito rentável. Então está vindo coisa brasileira, coisa da Europa, coisa dos Estados Unidos. Essa daqui, Os Sertões, a luta, acabou de sair. Adapta a obra do Euclides da Cunha. Os autores são o Carlos Ferreira e o Rodrigo Rosa. Mais uma obra que foi adaptada. O Cortício do Aluísio Azevedo, também desenhado pelo Rodrigo Rosa, só que dessa vez com o roteiro do Ivan Jaffe. Muito bacana, muito bacana a obra. O desenhista, o Rodrigo Rosa, ele fez todo um estudo dos cenários, dos objetos da época do Cortício. Ficou bárbaro, vale a pena conferir. E já que você falou de quadrinhos nacionais, muita coisa bacana está saindo. Graphic novels produzidas por gente daqui mesmo. A melhor Graphic novel de 2010 foi essa aqui. Bando de Dois, do Danilo Beruti, é um autêntico faroeste nordestino. Que é uma história de cangaço, sensacional, muito bacana. Vale a pena ser confida, mas tem muita coisa boa que também tem saída. E não dá para falar de quadrinhos sem falar dos super-heróis. A gente separou alguns lançamentos importantes, Sidney. É, até porque super-heróis estamos num momento de... Cada semestre tem uma adaptação de super-heróis na tela. Então, pensando nisso, eu separei um que vem chegando aí no cinema. O Lanterna Verde. Essas são as primeiras histórias do Lanterna Verde. É uma coleção chamada Lanterna Verde Crônicas. Em que narra as primeiras histórias do Hal Jordan. Que é o Lanterna Verde que você vai ver no cinema nos próximos meses. Bom, e para terminar os super-heróis. Até porque esse ano está chegando o Capitão América e Thor nos cinemas. Já, já está chegando. Eu separei Marvels, edição de décimo aniversário. Que é uma compilação de uma minissérie lançada nos anos 90. Muito bacana. Em que a temática da minissérie é a seguinte. Relatar o que seria o mundo dos super-heróis visto por uma pessoa normal. E é um fotógrafo que relata isso. O surgimento das lendas, dos Marvels, dos maravilhosos. Então, pega o Homem-Aranha, Thor, Capitão América, Vingadores, X-Men. E todos eles. Vale a pena conhecer. A gente preparou uma biblioteca básica para quem quer começar a ler quadrinhos. Obrigado, Sidney. Boa leitura.